Olá, estamos começando o programa Sem Cortes. Nós temos hoje um entrevistado muito especial e vamos dar boas notícias para vocês. Vamos falar sobre o comércio de Foz do Iguaçu. Esse programa vai para todo o Brasil. Nós vamos para o satélite em todas as cidades brasileiras. Você vai poder acompanhar o Sem Cortes, Olinda Dornelis e Fátima Ferreira, a minha colega jornalista que também vai estar aqui junto comigo comandando este programa. Boa noite a todos, é um prazer estar estreando hoje aqui na Fila com Voz. Estou convidado com o João Batista, presidente da CIF, presidente da lei, que assume amanhã. E vamos contando aí com o comércio de todos, já que o problema é de caminho, como deve caminhar. Então, o nosso entrevistado agora eu vou apresentar para vocês. Está aqui conosco o empresário João Batista de Oliveira, que vai nos falar sobre a entidade da qual ele vai representar nesses dias em Foz do Iguaçu. Pelo bienio 2014-2016, ele que já fazia parte da CIF, agora assume a presidência no lugar de Rony Tempe. Seja bem-vindo, João Batista. Muito obrigado. Boa noite, Olinda. Boa noite, Fátima. É um prazer participar do primeiro programa de vocês, que seja o primeiro de muitos e o primeiro de muitos sucessos que vocês vão ter pela frente, com certeza. Muito obrigada, João, por você estar aqui colaborando conosco nessa estreia do programa, que vai ser distribuído para o Brasil inteiro. Fátima, qual seria a sua pergunta aqui para o João Batista agora, nesse momento? A pergunta foi a seguinte, João, nós estamos hoje vendo Foz do Iguaçu de uma nova fábrica, certo? Foz do Iguaçu começou a ser pensada de uma maneira macro. Ela deixou-se de ver Foz do Iguaçu como fim de linha, como ponto de partida, como epicentro, como ponto de encontro, principalmente. Entendeu? Encontro do Percosul, do Cone Sul, de várias situações. O que a CIF tem feito, qual que é a situação da CIF hoje, como que ela está preparando para esse novo pensamento de Foz do Iguaçu, sobre Foz do Iguaçu? Na verdade, reforçando o que você disse, Foz do Iguaçu hoje, ela está muito mais perto das grandes capitais do que muitas outras cidades que a gente tem pelo interior do Paraná, interior de outros estados. Porque a gente tem aqui um aeroporto internacional, um aeroporto que tem vários outros, tem um aeroporto, são três aeroportos, tem um aeroporto de Porto Iguaçu, tem um aeroporto de Guarani aqui em Cidadão do Iguaçu, ou em Iguaçu, que é próximo de Cidadão do Iguaçu. Então, eu sempre digo que Foz do Iguaçu, ela realmente não é o fim, porque ela está muito próximo, muito fácil. E a logística hoje com a comunicação não existe em lugar distante. A comunicação na internet, a rapidez, a facilidade de comunicação. E você disse que a cidade está repensando, está pensando de forma diferente. De fato, está. A CIF tem participado ativamente, por exemplo, do Poder Foz, que é o Conselho de Desenvolvimento de Foz do Iguaçu, que tem participado também efetivamente em vários projetos. Agora participou ativamente, junto com o Poder Foz, de uma pesquisa com outras entidades, com o Iguaçu, Itaipu, PTI e outras entidades participaram de uma pesquisa feita pelo Dr. Paiva, que é um professor, doutor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E ele fez um levantamento das atividades propulsoras do desenvolvimento da nossa região. E, em cima desse levantamento, detectou-se várias possibilidades, várias vertentes, e constatou-se também várias correntes de economia que já estão na nossa cidade, que a gente tem que reforçar. Então, em cima disso aí, foi criado o Plano de Desenvolvimento de Foz do Iguaçu, que está sendo pensado o Foz para 2040. É uma coisa que realmente nunca aconteceu. Então, de fato, a cidade está tendo dados para poder se planejar. E a CIF tem participado, junto com o Poder Foz, já tem criado o Codeleste, que é o Conselho de Desenvolvimento da Cidade Leste, que está repaginando todo aquele comércio da Cidade Leste para se transformar realmente em cidade de turismo. A CIF participa também, ativamente, desse conselho lá. A CIF também participa de um conselho que está sendo desenvolvido em Porto Iguaçu. Então, tem participado efetivamente nas ações de pensar, não só o Foz do Iguaçu, mas a Cidade Leste, a região franteriça e toda a região Oeste do Paraná. João, você falando numa responsabilidade que você está assumindo agora, um órgão tão importante da cidade, que é a CIF, esse órgão empresarial. E nós estamos aí, próximo aos 100 anos. Nós temos uma pergunta aqui, que enviaram para nós, a respeito dos 100 anos de Foz do Iguaçu. E também é ano de Copa do Mundo, ano eleitoral. E como que você vai administrar tudo isso, esse ano? Já começando na sua gestão, aí nos primeiros dias, já vem todos esses acontecimentos importantes no Brasil e também em Foz do Iguaçu. No centenário de Foz, a CIF faz 63 anos. E você pega 63 anos, 22 presidentes, 30 e poucas gestões de diretorias, 30 e poucos conselhos deliberativos e outras pessoas que passaram pela CIF. Então, a história da CIF, ela se confunde com a história de Foz do Iguaçu. Então, a CIF tem tudo a ver com esse centenário. As pessoas que pensaram, que fizeram, que batalharam, que fizeram por Foz, tudo o que Foz é hoje, com certeza tiveram uma passagem pela CIF de alguma forma, ou como associado, ou como protagonista, atuando como diretor e assim por já. Então, a gente percebe que como Foz também é uma cidade que ela é sede, então já tem chamada a atenção da mídia. Eu acho que o Foz vai lucrar muito com isso, né? Por ser uma cidade turística que está no olho da mídia, está no olho da mídia mundial. Porque temos aqui a seleção da Coreia que vai ficar fazendo a pré-temporada da Copa aqui. Então, a gente percebe que principalmente o turismo vai lucrar muito com isso. E a CIF, todas as ações que favorecerem, que puderem ser implementadas, para poder implementar mais isso, a CIF vai estar sempre atenta a isso. Nós temos um Paraguai aí que cresce de 14% com os olhos voltados aqui para o consumidor brasileiro. Temos projetos grandes, Segunda Ponte, Pera Foz. Vários outros projetos que estão sendo implementados agora, que estão em processo de implementação. Como que a CIF está se preparando em termos de filosofia, de projetos para realizar isso? A CIF não pensa só no desenvolvimento da cidade de Foz do Iguaçu. Ela pensa no desenvolvimento fronterístico. A CIF tem que pensar dessa forma. De fato, o Paraguai tem crescido muito, mas para quem sai de 5 e ir para 6, é mais fácil do que quem sai de 7 e vai para 8. Então, é natural esse crescimento. Agora, com essa linha de energia que foi implementada lá, que permite a instalação de indústria, o Paraguai com certeza vai dar um salto. Agora, eles não só estão de olho no mercado brasileiro, como os brasileiros também estão de olho no mercado. É uma relação de fronteira, uma relação saudável, que pode ser... É uma integração, né, João? É uma integração, exatamente. Essa Segunda Ponte é a prova de que a integração não deve existir. Vai fazer com que Foz fique mais turística também. Tirem esses caminhões do centro da cidade, tirem os caminhões da ponte da Amizade. A ponte da Amizade está sendo restaurada agora, através de um projeto belíssimo, encabeçado pela Secretaria de Turismo, e Itaipu, e Codefós, e Fundo Iguaçu. E já está sendo licitado, e já está em andamento toda essa obra aí, já está em acerto lá com a cidade do Eleste para poder implementar o projeto. Então, transforma a ponte da Amizade num ponto turístico, e a Segunda Ponte vai ser mais para serviço para a integração dos dois países. Então, a CIF se posiciona de forma a realmente integrar isso. Inclusive, tem o Fronteiras Cooperativas, que é patrocinado pelo SEBRAE, que a CIF também faz parte, que é justamente trazer experiências de outros países, de outras regiões fronteiristas, de Portugal com Espanha, de México com Estados Unidos, para implementar aqui, para que a fronteira tenha um desenvolvimento harmônico, conjunto e continuado. Nós vamos agora para um breve intervalo, mas já já estamos de volta. Continue aí, nós temos muito assunto interessante aqui para falar com você. Nosso convidado de hoje, muito especial, João Batista, o novo presidente da CIF. Apoio Cultural, Cética Decor, inovação e design, com o que há de melhor e mais moderno, em metais, acabamentos e acessórios, de banho com tecnologia e conforto, cozinha, dormitório, tudo aqui para transformar os ambientes e deixar sua casa maravilhosa. Cética Decor, A qualidade ao seu alcance. Shopping Internacional, Edifício Paraná Center, Paraguai, Salto Del Guairá, Shopping Salto. Cética Decor. Crianção e Legendas Cונה. Incluído pela Ciseen. O assunto é ar-condicionado contaminado. O ar-condicionado dos prédios de escritórios é conduzido por dutos. Eles viram condutores de bactérias e outras impurezas. A limpeza e manutenção dos dutos devem ser constantes. Prédio bem cuidado, gente bem tratada. Estamos de volta com o nosso entrevistado especial aqui neste primeiro programa Sem Cortes para todo o Brasil. João Batista, mais uma pergunta aqui para você. Vamos falar que eu quero, primeiramente, eu quero agradecer aqui os nossos patrocinadores, né? Porque sem eles, esse programa demoraria muito mais para acontecer. Sete Gandecor, do Paraguai, em Cidade Leste. Quero agradecer também a agência Gama, né? Que trabalhou aqui incansavelmente com toda a equipe para que pudesse o cenário ficar pronto a tempo para esse programa ao vivo. Também a Aqua Verde, que está aí apoiando aqui o nosso programa. Agora, João Batista, vamos falar sobre a questão da CIF, da entidade. O que mudou nessas últimas décadas, desde 1951, de quando ela foi fundada? A CIF vem acompanhando o desenvolvimento de Fazuaçu. Uma cidade atípica, que nós todos sabemos, que recebe a influência da economia diferente das outras cidades do país, porque é fronteira, aqui o dólar altera muito o movimento, altera muito a economia para melhor e, às vezes, altera para pior. Nós tivemos uma fase muito importante na CIF, que foi a fase que tinha os exportadores, era muito forte, os exportadores do Fazuaçu, pessoal do transporte, pessoal exportador, que movimentaram a CIF durante muitos anos. Depois, esse mercado foi mudando, as exportadoras foram migrando para o Paraguai, foram fazendo as suas exportações por lá, e a CIF foi buscando a sua identidade com a situação atual. Hoje, a CIF tem empresários individuais, tem microempresários, que são associados, são grandes empresários, e ela vai se posicionando, por ser a maior entidade de Fazuaçu, a entidade mais representativa em número de associados, ela vai se posicionando cada vez mais como agência de fomento e desenvolvimento local e regional. Já que você tocou na questão dos associados, quantos associados? Hoje está de cerca de 1.100 associados. É importante dizer também que há três gestões atrás, que era uma gestão do Rudinei Lamin, estava em 1.600, então nós praticamente dobramos em duas gestões. A gente sabe que tem muitas pessoas que ainda podem se associar, na nossa associação a gente está fazendo um trabalho de divulgação. Além de tudo que está sendo feito, a gente está implementando uma revista que vai estreitar ainda mais a comunicação com os nossos associados, com os empresários de Fazuaçu, para que eles conheçam melhor os produtos, os serviços, os benefícios que a associação pode oferecer. Há exemplos do cartão de vale alimentação, que socializou a cesta básica, não tem aquela coisa mais do funcionário receber três pacotes de arroz e consumiu um só, ele consome só aquilo que ele compra, gasta só com aquilo que ele consome. Tem o plano de saúde, que é a nossa parceria com o Itamed, que tem um desconto excepcional, que dependendo de quantas vidas a família tem, o empresário tem, a empresa tem, ela tem um lucro muito grande com isso, que paga a mensalidade de associação, ainda ganha com isso. Nós temos uma parceria com a cooperativa Ciclobe, que tem taxas especiais, juros especiais, enfim. Uma série de outros benefícios que a associação tem, o SPC, que é o SPC Brasil, parceria com o Serasa, com o Banco de Dados também da FACIAP, que é o maior e mais eficiente do Brasil. Então, na verdade, a CIF vem se posicionando como líder e como fomentadora de desenvolvimento. Sim, Pati, mas agora tem uma questão aí também, como ele falou ali na questão do crescimento, vem difundir a Itaipu binacional também, né? Por relação a Itaipu, na verdade, a gente sabe que, já é uma questão aí do nosso, a gente sabe que a Itaipu, ela é, ela é, ela tem, assim, uma participação muito grande no PIB de FACI. O que a CIF tem de projetos? Como vocês pensam com relação a isso, a essa disparidade, para, pelo menos, desenvolver a cidade e para sair dessa dependência exclusiva da Itaipu? É, sem dúvida, porque vai chegar uma hora que não tem, não vai ter nem os ROIDs mais. Então, a Itaipu, até um determinado momento, ela representa bastante, realmente, no PIB, né? Mas ela também retribui, não sei se na quantidade, na forma, porque tem os ROIDs, e através da Itaipu, muitos projetos têm sido fomentados também em Foz do Iguaçu. Então, ela tem auxiliado da maneira que ela pode, da maneira que é possível, ela tem os auxiliados. Da mesma forma que tem esse PIB que pode-se dizer que ele talvez não seja tão real, também nós temos um PIB que é esse comércio, essa coisa do Paraguai, dos paraguaios que consomem aqui, que também não é contado, que acaba compensando. Então, a economia de Foz do Iguaçu, apesar disso, ela é uma economia que é forte e que ela é sustentada por essas alternativas que nós temos. parece que a cidade vai se moldando em torno disso, né? Quantos paraguaios não vêm consumir nos nossos restaurantes, na nossa loja? É só andar na Avenida Brasil, sábado de manhã, que a gente vê todos os carros com parque paraguaios, praticamente, nas tracionais da Brasil. Eu tive o prazer de ver isso esses dias. Então, é essa compensação também. Mas existe também, você sabe que existe um fluxo muito grande de brasileiros que hoje, que hoje atravessam franqueira para fumetar à noite, no Paraguai, entendeu? Não só mais o comércio de compra e tal. As pessoas vão se divertir também. Quando vão para a Argentina, estão indo cada vez mais. É, existe, a gente precisa pensar assim, tem coisas que dependem do nosso trabalho, das nossas ações. Tem coisas que dependem da economia. Da economia mundial, às vezes. Você depende do dólar, depende dessas coisas. Existia uma época que todos os argentinos, até de Buenos Aires, vinham comer e faz o açú, vinham gastar e faz o açú. Hoje, inverteu em função da moeda. Então, nós temos que respeitar isso. Abastecer carro, comprar, tudo, restaurantes, nossos restaurantes, vinham cheios de Argentina. Hoje, inverteu um pouco isso. Mas, a gente sabe que uma mudança de economia do outro país, isso pode mudar tudo de uma hora para a outra. E a cidade vai se moldando, vai se adaptando. Por exemplo, o turismo, nos últimos anos, ele praticamente dobrou de quantidade. Então, a cidade vai se moldando, vai se adaptando a essas mudanças, essas dificuldades que não estão sob o nosso controle. Por exemplo, a avaliação cabial não está sob o controle das autoridades de Foz do Iguaçu, da nossa prefeitura, do nosso prefeito, da Associação Comercial, ou do Convention, do Iguaçu, ou do Fundo Iguaçu, ou qualquer coisa assim. Você que é empresário, você que é empresário, como é que é viver nessa gangorra? Entendeu? Como empresário, você sente isso na pele. Como é que é viver nessa gangorra? Dependendo de fatores que não, que não, que muitas vezes fogem do nosso controle? Então, é assim, primeiro a gente precisa pensar que para ser empresário no Brasil eu preciso ser muito resiliente, né? Eu preciso ter muita perseverança, eu preciso ter muito equilíbrio, muita força para poder aproveitar e ter muita sabedoria para poder aproveitar os bons momentos e saber administrar os maus momentos, né? Então, o Brasil, a coisa funciona dessa forma. Agora, no meu caso específico, na verdade, eu trabalho com o mercado brasileiro. Eu tenho dois tipos de negócios, passo parte de um grupo de comunicação visual, nós estamos em todo o Paraná, inclusive a capital, Curitiba, nós temos empresa lá e nós temos também uma indústria que fabrica produtos de ultimassagem, eles fazem essas coisas que é onde eu dedico a maior parte do meu tempo e hoje, embora eu atenda alguma coisa no Paraguai, mas a minha empresa atende mais o mercado nacional. Agora, as empresas que vivem desse mercado de fronteira, elas têm que procurar se adaptar. é que nem quando, por exemplo, eu tenho um amigo que vendia a máquina de escrever e ele quebrou a empresa dele de chegar a passar necessidade e não percebeu que o computador estava tomando conta do mercado. Ele achava que não, que a máquina de escrever não quer sair, porque ele gostava do que ele fazia e tal. Então, o empresário, ele tem que estar atento a essas mudanças. As mudanças hoje são muito rápidas, muito veloz, a internet, hoje, ela muda a opinião das pessoas de um dia para o outro. A gente precisa ir adaptando a isso. Acho que é mais por aí. Então, nessa questão aí, João, nós temos aqui uma pergunta de uma empresária, uma empresária aqui de Foz do Iguaçu. Boa tarde, meu nome é Aide, eu tenho uma loja infantil aqui na Marechal Floriano Peixoto, número 1171, e o nome da loja é Fazendo Arte, e eu estou há menos de um ano no mercado, há mais de um ano, um pouco mais de um ano no mercado, e eu tenho uma pergunta para o senhor, senhor João Batista, como o senhor vê a abertura de mais dois shoppings em Foz do Iguaçu? Eu sei que a CIF é toda voltada para um, acompanha, né, diretamente o empresário, as lojas de rua, então eu queria ouvir a sua visão, o que o senhor acha, qual é a sua opinião com relação a esses dois shoppings, fora o JL, vai ser aberto mais dois shoppings, então eu queria te ouvir um pouco como você vê isso. Boa noite, Aide, eu acho que a sua pergunta é muito interessante, e eu estava falando dessa coisa do nosso mercado aí mudando, a gente percebe que há uma transformação no mercado nacional, o mercado está se diferenciando muito o mercado de rua para o mercado de shopping, então existe, assim, as cidades estão, os comércios estão se concentrando muito dentro de shoppings, mas o que a gente pode dizer é que o mercado de rua também, ele nunca acaba, ele pode sofrer, assim, característica, se caracterizar mais por um segmento, por uma linha de produto, mas há uma tendência realmente de um mercado de ir para shopping. Agora, se nós pensamos, assim, em economia futura, muita gente me pergunta se eu acho que cabe mais para o shopping center, se nós pensamos que a nossa, se nós, que o trabalho que está sendo feito hoje pelos órgãos responsáveis pelo turismo, com apoio da CIF, com apoio do Codefos, se o turista ficar mais um dia e meio, aumenta em 25% a renda do trabalhador do turismo de Foz do Açú, das pessoas de Foz do Açú. Então, existe, assim, uma estrutura toda montada para o turismo que ainda não é totalmente aproveitada. Então, as opções do turista para vir em Foz do Açú são poucas ainda, em detrimento daquilo que se pode oferecer para o turista, para o turista investir mais e retornar mais para a Foz do Açú para que haja renda para sustentar todo esse tipo de comércio. Nós olhamos hoje que existe uma vertente muito forte com o polo de educação, com a vinda da Unila, com a vinda de outras faculdades, com o ensino das faculdades particular, com o aumento de curso da União Oeste. Existe uma vertente muito grande de desenvolvimento do polo tecnológico, a METRA, a SPTI e outras e a própria Unila. Existe uma vertente muito grande do polo de saúde que deve crescer muito. Então, tudo isso vem alimentar esse tipo. Então, eu acredito, sim, que cabe mais no Shopping só investimento de quase 500 milhões reais em torno disso aí. São mais de 2 mil empregos diretos, são mais os empregos diretos e tudo isso vem fomentar não só o comércio do shopping, como vem fomentar também o comércio de rua. O importante é ficar atento se há necessidade de fazer datação. O comércio de rua não acaba nunca. Ele pode sofrer algumas alterações, algumas datações, ficar mais no tipo de segmento e alguns outros segmentos talvez de mais grifes ou mais sofisticados vão para o shopping, mas é uma realidade, os shoppings vêm aí, eu acredito que tem mercado, a nossa economia vai crescer, a nossa cidade vai crescer muito em função dessas vertentes econômicas que já estão identificadas e em torno disso crescem algumas indústrias que podem também abastecer todo esse mercado, todas essas pessoas, aumenta o dinheiro circulando no mercado, consequentemente vai ter clientes também para a ideia pode ficar tranquilo. Tá, nós vamos agora também para mais um breve intervalo e já já estamos de volta e vamos conversar aqui um pouquinho mais com o João. Ele tocou mais uma vez sobre o assunto do Codifós. Já já estamos de volta. Apoio Cultural Na Óticas Cristal você encontra as melhores lentes e o aparelho ZEISS Photofusion Óticas Cristal 49 anos com você. Música 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 Olá, estamos de volta aqui com o nosso entrevistado, João Batista, o novo presidente da CIF. Fátima, você tem mais uma pergunta aí sobre o Codifós? O Codifós, nós temos assim, exemplos de outros municípios como Guarapá, Morano, que só funciona se houver um trabalho institucional, se houver o interesse comum de todos. Como é que está o Codifós hoje? Existe esse tratamento? Estel, se pode falar de resultados do Codifós? Então, vou começar te respondendo assim, o Codifós não é da CIF. A CIF atua muito através dos conselhos, das entidades. A CIF é uma apoiadora do Codifós. O Codifós foi fundado por 23 entidades de Foz do Iguaçu que fazem parte da plenária e tem mais 120 e poucas, 123 entidades que fazem parte das câmeras técnicas. Então, o Codifós é de toda a sociedade de Foz do Iguaçu. Agora, se nós formos analisar, faz parte da cultura do povo brasileiro de fazer parte das associações. Todos nós fazemos parte de alguma associação. Na pior das contas, nós fazemos parte de um condomínio, de um sindicato de funcionários. Então, todos nós fazemos parte. O que acontece é que essas entidades cuidam dos interesses da sua classe e que não está errado. Então, elas cuidam só do interesse da sua classe. E não tem ninguém que cuida do interesse coletivo, do interesse que vem de conta com toda a sociedade. O Codifós é justamente pegar todas essas entidades e todas essas linhas que atuam mais em direção ao terceiro setor e unir-as todas numa mesma direção. Porque Foz do Iguaçu tem a força que qualquer cidade que são consideradas melhores com maior esquecimento do que Foz, ela tem as mesmas cabeças inteligentes que tem as outras, só que antes do Codifós cada um trabalhava cuidando dos seus interesses. E o Codifós veio alinhar todo mundo em cima de projetos comuns, projetos que são benefícios da nossa sociedade. então hoje já existe vários projetos de enganamento, o primeiro deles foi a revitalização da Ponte da Nisar, que o Codifós atamou intensivamente, tem a parceria de vários, do Fundo Iguaçu, tem a parceria da Itencu, tem a Fundam... enfim, tem várias várias outras parcerias aí, mas é o primeiro projeto que foi já licitado, já tem verba própria para isso, Demit, e mais outro órgão que está liberando verba, Itencu e tal. E aí tem também o projeto do ordenamento, da publicidade, que também já foi um projeto que passou por por 18 reuniões, por 5 câmeras técnicas, e que também foi chegado a um denominador comum que já foi mandado para o prefeito para que seja mandado para a Câmara, para provar. Ainda não foi para a Câmara. Você participou, né, da elaboração desse... É, na verdade, a CIF participou, a CIF participou, e a CIF eram os representantes, dentre eles eu também representei a CIF e teve vários, representantes, por exemplo, como o Sindicato das Empresas de Propaganda, teve a AF, enfim, várias entidades, teve meio ambiente, Secretaria de Meio Ambiente, foram vários órgãos. Você me dá a recha da publicidade, que a gente fala de publicidade, e esse projeto para regular, dramatizar a publicidade em Foz do Baçú, Foz do Baçú, é uma cidade de prejuízo, você é feia. O que tem, a polícia do visual aqui, e esses dias aconteceu um... Eu tive uma situação em que a gente precisava de uma informação, tá, para saber se poderia colocar uma placa, uma faixa, num determinado local, não. E nós questionamos, ligamos para a Secretaria da Fazenda, o pessoal que cuida da área de publicidade, e o fiscal não só respondeu. A verdade é assim, já existe, desde 2002, um regulamento que ordena essa publicidade. Exato. Só das placas de publicidade. Ocorre que várias empresas se adequaram a isso, porque existe um alvará, e a Prefeitura, por falta de estrutura, acabou que também não exerceu o poder de fiscalização em cima dessas que estão irregulares. Esse projeto, ele sofreu algumas alterações, foi aprimorado, foi melhorado, mas ele acaba sendo incompleto, acaba não abrangendo toda a comunicação visual de Fosso do Azul. Essa lei de ordenamento que foi estudada pelo Codefos com o apoio da CIF, evidentemente, é uma lei que abrange todo tipo de comunicação visual, inclusive as fachadas de lojas. O CID de lojas foi convidado, todos esses órgãos ligados ao comércio foram convidados para participar do debate. Então, ele não só disciplina ou ordena a publicidade exterior, como ele disciplina e ordena também a identificação das fachadas de lojas, das frentes de comércio. O que nós temos é a da Vigandesil, a Chimorim, a região... No que diz respeito a fachadas, a identificação de lojas, o que acontece? Se tem uma loja que avança muito a identificação dela, a loja do lado, para poder aparecer, ela tem que avançar um pouco mais, a loja do lado tem que avançar um pouco mais. E isso vai gerando uma competição e um conflito de informação é onde gera necessidade do ordenamento. No caso da publicidade exterior, ela acontece mais ou menos, o raciocínio é mais ou menos isso. Então, uma empresa vai lá e coloca um engenho de um determinado tamanho, aí o concorrente ou uma outra empresa para aparecer, ela coloca um pouco maior e chega ao ponto da gente ter o absurdo, que é coisa que eu nunca concordei mesmo como empresário do ramo, de ter painéis de 300, 350, 400 metros quadrados dentro do município, dentro da zona urbana da nossa cidade. É, não acho que não é verdade. Então, por isso que há necessidade do regulamento ou da lei específica, da lei que dá poderes para o município para poder retirar e fiscalizar e multar. Existe essa lei? Já existe esse regulamento, já tem esse poder, o que falta é um ponto de estrutura. Agora, com essa lei que ela é mais abrangente e que ela pega tudo, evidentemente, depois de aprovada essa lei, a CIF deve fazer um trabalho no sentido de oferecer para a prefeitura alguma ajuda através de algum órgão, através de alguma outra entidade, no sentido de o que nós podemos fazer para ajudar para que seja cumprido o que está escrito e o que foi aprovado. Se nós formos analisar a região da Ponte da Amizade, que é um ponto de conflito, é um ponto crítico que a gente percebe que há essa competição de painéis de empresa e há essa mistura de comunicação e essa coisa que gera todas essas... Imagens da mesma empresa no local. É, existe até em canteiro central de avenida, então existe muito isso, existe realmente com a necessidade do ordenamento, da disciplina disso, ali existe terreno que é do DENIT, que é terreno federal, que é terreno invadido, então existe todo um processo difícil de se lidar, mas que vai ter que ser encarado, vai ter que ser processado, não tem outra forma. E foi uma outra coisa também bem pertinente em Foz do Iguaçu, porque a gente sabe que há uma ação da CIF em todos os sentidos, um envolvimento da CIF nas questões comerciais, né, e também política da cidade. E nós somos uma cidade de suplentes, não temos uma representatividade na Câmara Federal, por exemplo, né, sempre em suplentes que estão lá, nos últimos anos aí, o que que a CIF, né, pode se complementar, o que que a CIF, de que forma a CIF trabalha isso, ou ela pode trabalhar daqui para frente, para que isso possa ser mudado e a gente ter, o que que está faltando para que isso possa mudar e a gente ter essa representatividade e com o apoio aí da CIF? Primeiro, a CIF tem que respeitar o que está escrito no estatuto, então, estatutaramente, a CIF era uma entidade apolítica, então nós temos que respeitar isso, né, e nós não podemos infringir esse estatuto. Segundo, que nós temos experiências de outras vezes que a CIF tentou fazer um trabalho nesse sentido, primeiro eu quero deixar claro que eu voto num candidato de Foz do Sul e eu devo procurar votar um candidato que seja viável para que a gente possa ter um representante lá. Agora, todas as vezes que a CIF tentou fazer um trabalho nesse sentido, acabou que não agradou a gregos e toianos. Quem é o candidato viável de Foz do Iguaçu? Quem sou eu ou quem é a CIF para dizer que determinado candidato é viável e que determinado candidato a gente não sabe, a gente pode ter alguma pesquisa, ter alguma indicação, mas a gente não pode garantir com certeza que determinado candidato não é viável, então a gente não tem como interferir. Agora, seria de muito bom grado que os partidos políticos se reunissem e decidissem entre si que menos candidatos seria o ideal para Foz do Iguaçu que a gente conseguiria colocar. Agora, é difícil também a gente imaginar que o sistema político político de eleição ele é por legenda, então muitas vezes o candidato não está trabalhando para Foz do Iguaçu, ele está trabalhando por um esquema político estadual e que a gente não pode tirar o direito dele fazer isso porque isso é hidrativo na nossa lei eleitoral, no nosso processo eleitoral. Então a gente precisa ter muito cuidado quando toca nesse assunto. A CIF, ela é a política, seria de bom grado o que os partidos políticos fizessem, a gente adoraria. A CIF vai interferir sim, junto com algumas outras entidades, de fazer uma lista com algumas demandas prioritárias, como tem, por exemplo, o viaduto da Costa e Silva, que é um absurdo, a gente tem um congestionamento que chega a ficar 15 minutos, acidentes, aquela coisa toda, possivelmente isso será uma verificação. Vão apresentar os candidatos porque eles incluam no programa de governo deles, caso seja eleito, e a gente possa ter até como cobrá-los. Mas então não vai haver a participação da CIF no sentido daquela campanha que toda eleição vocês desenvolvem a vota e candidato de voz. Esse assunto vai ser levado para a diretoria, esse assunto vai ser levado para o conselho deliberativo, mas eu estou muito determinado a seguir o estatuto, estatutariamente a CIF não interfere, provavelmente se o conselho e se a diretoria assim decidir, a CIF não vai interferir no processo eleitoral, a não ser fazendo a reivindicação. Interferir, talvez não, mas a CIF não poderia ter uma participação mais efetiva com relação a isso, não interferir no processo eleitoral ou apoiar isso ou aquele candidato. Mas tem relação ao desenvolvimento dessa campanha? Nós somos cobrados assim, por exemplo, vote em candidatos de voz. Nós somos cobrados para fazer campanhas para votar em candidatos de voz, mas se nós formos analisar quem tem ajudado a conselho, a CIF são os candidatos que são da região. E os candidatos daqui estão indo buscar voto na região. Então a gente precisa ter muito cuidado com relação a isso. Uma outra campanha que a CIF tentou fazer uma outra vez foi divulgar uma pesquisa com os candidatos mais viáveis para que os associados e a comunidade votassem nos candidatos que tivessem mais condição. Mas essas pesquisas elas podem traçar uma tendência, mas elas não podem garantir que aquele candidato é o mais viável. Então acabou também que não frutificou. Então você vê que para qualquer lado que a gente tenta pender as nossas opções, o que nos resta é fazer lista de reivindicação, apresentar os candidatos e ajudar-os a trabalhar em cima disso e chupros associados à diretoria cobrados em função disso. João, nós temos aqui mais uma enquete, né? Nós temos o empresário e o Jorge Monge. Eu sou o Jorge Monge aqui da dona, proprietário da ZAP Cabelereira e hoje como estou associado na CIF também eu queria fazer uma pergunta para o nosso novo presidente que está assumindo a presidência. Eu queria fazer uma pergunta para o João. O que você acha da zona de livre de comércio que está para acontecer aqui em Foz do Iguaçu? Então a gente queria saber mais a respeito disso. Boa noite, Jorge. Obrigado por participar aqui com a gente. Na verdade, eu tenho o conhecimento de dois projetos nesse sentido. Um projeto é do deputado Padovani que trata da zona de livre comércio e um outro projeto é das zonas de processamento de exportação que é a ZPS. O projeto do Padovani na verdade o que visa sempre é a isenção de imposto para o produto industrializado aqui com a finalidade de exportação. A ZPS é o outro projeto também. Então a gente tem assim, não tem o aprofundamento do conhecimento dessas... A gente pediu um impacto para a Receita, um estudo do impacto para a Receita Federal a respeito do impacto de renda, empregos e a respeito também de impacto da isenção de imposto. O que isso pode causar para a nossa economia de positivo? A gente está aguardando essa resposta da Receita Federal e em cima dessa resposta que a Receita Federal vai nos passar a gente vai ter um posicionamento no sentido de apoiar ou no sentido de oferecer alguma ajuda para alterar, para fazer algumas adequações. Mas é importante lembrar que tudo que vem trazer emprego, que vem trazer renda, que vem trazer competição para os nossos empresários vai ser sempre apoiado pela CIF, a gente não tem dúvida disso. A empresa, não sei, talvez, talvez, de forte para a sua, ficar trabalhando em cima de lógico, os projetos têm que buscar. Só que na hora de fazer buscar sustentabilidade dentro daqui que trabalha com aquilo que ela tem, sabe? Se fazer uma ação integrada as pessoas se unirem em torno de um único objetivo que é trabalhar em cima com aquilo que nós temos. Hoje eu tenho isso, vou trabalhar com isso. Vamos lutar, vamos brigar, vamos desenvolver projetos, mas de buscar essa pesquisa que foi detectada as cadeias produzidas do desenvolvimento da nossa região, que alimentam todo o movimento econômico da nossa região, ela nos mostra isso. Por exemplo, você pega o turismo e a logística representa os 52% da nossa economia, mas se nós fomos pegar no turismo, se nós fomos analisar o turismo, ele ainda tem muito a crescer, por exemplo, poderia ter mais casa de show, parece que está abrindo agora uma empresa particular, está abrindo um museu de cera, quer dizer, é mais atrativo turístico, é mais renda para nós, é mais emprego, é mais renda para o turismo. E tem outras atividades turísticas, então é exatamente isso que você falou, acho que a gente tem que pegar sim o que nós já temos na mão e trabalhar melhor. Nós podemos fazer o trabalho para que o turista fique mais um dia, dois dias, três dias no nosso município, nós podemos desenvolver mais essa questão da logística. A logística, a gente, quando está falando de logística, a gente não está falando só do modal de caminhão, de rodoviário, a gente pode falar na logística aérea, podemos falar na logística hidroviária, nós podemos falar de muitas outras logísticas que podem ser desenvolvidas, porque aqui, como é uma cidade no centro da América do Sul, podemos falar isso, considerar isso, então nós temos um potencial de logística muito forte. Tem as cadeias também, que essas vertentes que eu já falei, que é a da educação, que é da tecnologia e a da saúde, que nós podemos, então é exatamente o que você falou, é o que nós temos na mão. A questão das zonas de exportação, a CIF está estudando ainda e se a gente detectar que aqui tem um potencial que possa trazer renda e competitividade, a gente vai pegar essa bandeira também e agregar essas demandas que a CIF demanda e leva em frente. Então aproveitando assim, rapidinho, então sobre a questão de como vocês vão pegar toda essa demanda, você tem uma visão bem aberta e tem participado da sociedade ativamente, como eu conheço, né, do seu trabalho, como empresário e rotariano e tudo mais. você irá abraçar de forma calorosa toda a cidade para que ela tenha esse desenvolvimento além disso no turismo também? Se a gente tem isso como a nossa atividade principal, a CIF não pode ficar fora disso. Todas as ações voltadas por isso que necessitar e que a CIF achar que ela pode fazer a diferença e ela pode interferir, nós vamos estar juntos com, existem órgãos especializados aqui, associações, o Sindhotéis que trabalha muito em cima, tem o Fundo Iguaçu, tem o Congancio o Visito do Iros que também mas a CIF participa disso como a... Muita força linda. Isso nós vamos então para mais um breve intervalo com o Sem Corte e já já estamos de volta. Apoio cultural, cética, decor, inovação e design com o que há de melhor e mais moderno em metais, acabamentos e acessórios de banho com tecnologia e conforto, cozinha, dormitório, tudo aqui para transformar os ambientes e deixar sua casa maravilhosa. Cética Decor, a qualidade ao seu alcance. Shopping Internacional, Edifício Paraná Center, Paraguai, Salto Del Guairá, Shopping Salto. Cética Decor. Na Óticas Cristal, você encontra as melhores lentes, ZEISS, Roya, Varilux, Transitions e o aparelho ZEISS Photo Fusion. Óticas Cristal. Olá, então estamos de volta com o novo presidente da CIFI, João Batista, com o programa Sem Corte para todo o Brasil. Esse programa está mais que especial, né, gente? Eu quero agradecer aqui nos nossos estúdios também a presença do Dimas, que é diretor executivo da CIFI e está acompanhando aqui o nosso entrevistado por João Batista. Fátima, então, uma perguntinha breve. É um programa que está bombando, tá? E maravilhoso. O nosso entrevistado é bom, é de boa qualidade. Então, o programa nós estamos estourando aqui o tempo. Então, nossas perguntas são bem rápidas. Eu tenho algumas perguntas ainda para fazer para o João. Falar que a CIFI pode falar de Fátima a sua, como assim, apaixonada por fora do Brasil. Apaixonada pela cidade. Então, a gente está sempre brigando. Sempre uma coisa a mais. Ou briga para a CIFI da Corte, ou briga para os olhos de livre-comércio, para os olhos especial de não sei o que. Então, sempre brigando. E projetos que não saem de papel, projetos que engavetam. Está saindo, e surge um empresário lá para resolver mudar tudo, tira interesse político, deputado, ela não denuncia porque é outro. E a gente está sempre brigando por alguma coisa. De quem é a responsabilidade? De cuidar da cidade. De repensar a cidade. De cuidar com carinho disso aqui. Nós precisamos analisar. Se a gente olhar um pouquinho para trás, a gente vê como é que funciona. Nós podemos estar vivendo hoje o que nós pensamos há 10, 15 anos atrás. Então, dificilmente um político vai conseguir pensar para 10, 15 ou 20 anos na frente, porque ele não consegue ter esse tempo de mandato. Então, eu diria que a responsabilidade para essa cidade, para pensar essa cidade, para fazer isso desenvolver, é minha. Também é sua, também é sua, para a nossa população. Agora, existem ambientes agregadores, como é a CIF, como é o Iguaçu Convention, como é o Fundo Iguaçu, como é o Poder Foz, que ele é um ambiente agregador das entidades. Existem as entidades. E a sociedade tem que se unir em torno dessas entidades, porque elas vão se tornar mais fortes. Então, a responsabilidade é nossa. O problema nosso, o que eu acho, no meu ponto de vista pessoal, não sei nem se eu estou falando nesse momento em nome da CIF, mas é que a gente confia muito ao nosso futuro na mão dos políticos, porque eu não tenho nada contra os políticos, mas eu acho que eles não têm tempo, eles não têm como realizar. Mesmo porque eles têm as demandas imediatas, são as mazelas. Os problemas, é a enchente, é a saúde, é essas coisas, é tampar o buraco de rua. Então, os prefeitos hoje, os governadores, às vezes estão cuidando das mazelas, dos problemas imediatos. Quem tem que pensar o futuro são os nossos. E temos que procurar os ambientes agregadores, que são as entidades, que são as associações, que são as coisas ligadas no terceiro setor, para a gente poder exercer essa nossa força de poder cuidar do nosso próprio destino. Quero agradecer aqui então os nossos patrocinadores a Sete da Decor, de Cidade Leste, na Paraguai, a Agência Gama também trabalhou aqui incansavelmente para que esse programa pudesse vir ao ar hoje, ao vivo, pela NET, Canal 98 e também pela Vivo TV, Canal 99, e também vai ser distribuído pelas redes sociais, Facebook e YouTube, Barra Telecomfós. Também, Zap Cabredeiros, que deixou a gente assim, mais de 20 dias, Jorge, João, com servidor da equipe, que trabalhou, e tem a nossa equipe, e, não sei se vai dar tempo, hoje é o aniversário do nosso diretor, o Dior Neves, isso que está muito especial, esse programa de hoje, gente, além do nosso entrevistado, que tem uma boa qualidade, uma visão, aí de mundo e também aqui o nosso diretor-geral Luiz Dorneves, que está de aniversário hoje, parabéns, e toda a equipe que trabalhou, enfim, né, temos aí nossos maquiadores também quem nos maquiou aqui, Estela Rodrigues eu falei daqui, eu vou trabalhar sim, né é um bom prazer muito bem falar com você João, muito grande mesmo eu acho que a gente teria assunto para a noite toda e infelizmente a gente tem que acabar, mas vai faltar oportunidade, né, do João vir nos visitar novamente e a gente continuar essa conversinha João, eu quero que você fique à vontade, eu agradeço mais uma vez pela sua presença aqui conosco e de abrilhantar aqui o nosso programa e que você fique à vontade para se despedir do nosso telespectador e do seu público também Em primeiro lugar, gostaria de convidar a todos para a nossa transmissão de posse eu, de fato, já sou presidente desde o dia 1º de maio, dia 2º de maio mas é a nossa transmissão de posse amanhã, o Rony passa definitivamente, né, o mandato foi uma brilhante uma brilhante gestão o Rony é um excelente administrador uma pessoa equilibrada então merece realmente todos os aplausos nós vamos lá para fazer essa transmissão vai ser no Recato Parque a partir de 19h30 eu convido vocês e a todos os ouvintes para participar convido também todas as pessoas que não conhecem o associativismo que não conhecem a Associação Comercial estamos lá à disposição a CIF tem um programa de gestão que está disponível também para o pequeno, para o microempresário quem quiser conhecer pode ir lá e aplicar no seu próprio negócio então nós estamos à disposição por queremos fazer uma gestão participativa uma gestão de aproximação da entidade com o associado cada vez mais e da própria população sucesso a vocês com o programa com certeza vocês me convidando eu volto e espero poder conviver espero poder conviver foi uma bela entrevista nosso entrevistado muito bacana muito obrigada pela participação de todos e todos os nossos colaboradores Cristina na câmera Cristina e também todos os nossos patrocinadores que estiveram conosco e colocassem que isso pudesse acontecer e ir para o ar e que nós vamos agora então deixando aqui com vocês muito obrigada pela audiência de vocês e na próxima semana nós estamos de volta com um novo entrevistado sentado aqui na nossa cadeira roda choque muito obrigada até lá pode junto também se inscrever foi um prazer até a segunda que vem tchau